Música 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 Ela jogou muito? Música Ela jogou muito, essa menina Mas assim, não tira o fato de eu detestar essa personagem ainda Música 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 muito fácil de jogar também, você amassa um botão e tipo, sei lá, sabe? Tipo, é muito engraçado, porque antes eu pensava assim, quando eu jogava mais de lança, eu falava, nossa, me sinto tipo, com uma super mecânica. E hoje em dia eu falo, gente, qual que é batata que você joga essa boneca e faz plan, sabe? É uma boneca muito fácil de jogar na cara. Sabe, tipo, com muita pressa. Tem que deixar logo essa boneca cara.